Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu trago aí uma informação super importante pra você que teve seu auxílio emergencial negado. Isso mesmo, como a gente já viu, inclusive eu já falei em vídeos anteriores, no começo do mês o Ministério da Cidadania ele liberou aí um... pra você tá consultando se você teria direito ou não a receber o auxílio emergencial. E nessa consulta você poderia ver se estava liberado, se estava aprovado ou se estava negado. As pessoas que tiveram, no caso, seu auxílio emergencial negado, eles tiveram aí um período pra estar contestando essa decisão, que foi até dia 12, agora do mês de abril. No último sábado, dia 10, foi analisado mais alguns beneficiários para estar sendo aprovado ou não para receber essas novas parcelas do auxílio emergencial. Você que teve o seu auxílio emergencial negado, neste último sábado, no caso, sendo a avaliação do dia 10, você tem até dia 22 de abril pra contestar, ou seja, aí mais alguns dias, mais um prazo, um tempo, no caso, né, pra você estar contestando essa decisão em relação ao seu auxílio emergencial. Primeiramente, você precisa ver por que o seu auxílio foi negado. A gente sabe que o auxílio emergencial, ele só vai ser pago para as pessoas que tinham o direito de receber em dezembro de 2020. As pessoas que receberam em 2020 vão receber automaticamente as novas parcelas do auxílio emergencial agora de 2021. E aquelas pessoas que não receberam o auxílio no ano passado, de 2020, não terão o direito de receber nesse ano. Bem como as pessoas também que tiveram revisões cadastrais no ano passado e tiveram as parcelas interrompidas, canceladas. Também não irão ter direito de receber essas novas parcelas. Então, primeiramente, você precisa ver qual é o motivo. Se você se encaixar em todos os critérios pra estar recebendo o auxílio emergencial, se ao seu ver você acha que não infere nenhum dos critérios pra estar recebendo, e mesmo assim o seu auxílio emergencial foi negado, no site que você vai estar consultando, que o Ministério da Cidadania liberou, você pode, nesse mesmo site que você vai consultar, lá vai ter o íconezinho pra você contestar. Lá você vai clicar, vai apresentar suas justificativas e assim vai ser analisado novamente e ver se você tem direito ou não. As pessoas que tiveram, né, o seu auxílio emergencial, primeiramente, auxílio emergencial negado, primeiramente eles tiveram a data de até dia 12 e agora mais esse novo prazo de até dia 22 de abril, tá? Então, se você ainda não olhou, se você ainda tem dúvida, procure estar consultando, vá no site aí da caixa, consulte qual a situação do seu auxílio emergencial, para que se tiver sido negado, você tá recorrendo, certo? E como já até tem um vídeo aí também explicando, né, essa última avaliação, esse prazo que foi dado até dia 12 pra fazerem, para as pessoas fazerem essa contestação, com isso, mais 236 mil famílias irão receber o auxílio emergencial, ou seja, tinha dado negado, eles contestaram, provaram que realmente tem o direito de estar recebendo essas novas parcelas e aí foi aprovado. E aí teve a inclusão de 236 mil famílias a mais no auxílio. Então, como eu falei, se você acha que não interfere em nenhum, e nenhum critério pra estar recebendo, e o seu auxílio deu negado, você pode estar fazendo essa contestação e apresentando os seus recursos pra aprovar o seu direito. E como fazer essa contestação, que eu já falei anteriormente, no mesmo site que você vai estar acessando pra consultar, lá vai ter, né, solicitar contestação. Então, nesse mesmo site, você vai fazer as duas coisas, você vai consultar e também apresentar a sua contestação caso o seu auxílio tenha sido liberado. A gente já viu que o auxílio emergencial começou a ser pago dia 6 e vai até dia 30 desse mês, né, separando aí os inscritos no aplicativo, no Cade Único, os beneficiários do Bolsa Família. Os beneficiários do Bolsa Família, inclusive, vão começar a ser pagos amanhã, dia 16 de abril, o mês dos nascidos, né, em janeiro, no caso das pessoas que se inscreveram no site e no aplicativo, começará a ser pago dia 6. Dia 6 foi as pessoas que nasceram em janeiro. E assim tá vindo. E mais, essas 236 mil famílias que foram inclusas nessa última avaliação que teve, nesse prazo de contestação, eles também já vão estar recebendo nessa semana. Os nascidos de janeiro a maio também vão estar recebendo nessa semana. Os demais, eles vão ficar seguindo o cronograma normal. Esses vão ser pagos nessa semana por conta que os dias de pagamento deles já passaram. Tá certo? Então esse foi o vídeo pra estar trazendo mais essa informação pra vocês. Pra estar ligado aí em relação se o seu assílio foi negado. Você tá fazendo o quanto antes essa contestação. E lembrando que você só tem até dia 22 de abril pra fazer, tá? Se você ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar procurando responder. E se você é novo por aqui, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Tchau!